Olá Ronaldo e a todos que acompanham o Jornal Amazon, a gente chega agora trazendo um balanço de toda a ação policial realizada no último final de semana aqui no município de Portel que também foi marcada ontem por muitas programações realizadas aqui na orla do município e também marcado pela violência. Um homem foi preso na noite de ontem por porte ilegal de arma de fogo após tentar disparar esse armamento contra um outro homem, tudo isso em via pública no meio da multidão. A situação foi que o mesmo se desentendeu no bar e na orla com o desafeto dele e eles saíram para via de fatos e durante essa confusão o acusado foi até sua residência, se armou e veio para tirar satisfação com o desafeto dele. Aí a população acabou imobilizando e fazendo a detenção e a gente fez a condução dele aqui para a delegacia e ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo. O poderio de fogo desse armamento, uma calibre 12, é uma arma pesada, exclusivamente de uso das forças de segurança pública e o mesmo vai responder por ter colocado a vida de várias pessoas em risco. Até porque os projetos que ela coloca em ação, ela espalha, então acaba pegando uma grande quantidade de pessoas. Uma situação bastante complicada, inclusive, onde esse homem acabou também colocando em risco a vida de outras pessoas que estavam ali naquele local, porque se trata de uma arma, como foi dita na reportagem também aí, é uma arma de grosso calibre que poderia também ter acertado outras pessoas. Além dessa prisão, a polícia também cumpriu o mandato de prisão em aberto contra um homem que era acusado de furto. Ele estava com o mandato em aberto desde abril, o mesmo ele acusado de ter furtado cervejas num estabelecimento comercial e estava respondendo. Só que aí cantou a prisão dele e ele não tinha ciência. A gente colhia as informações, chegamos até o local dele e fizemos a detenção e a prisão do mesmo na residência dele e trouxemos aqui para a delegacia para também cumprir o seu tempo, responder pela sua situação. Além desse crime, há histórico de algum outro crime praticado por esse indivíduo? É positivo. E tem outra situação, Maria da Penha, que também responde, mas essa ele responde em liberdade, assina todo mês. E agora ele vai responder por esse furto aí que estava sendo julgado, foi julgado e ele foi condenado. E agora vai ficar atrás das grades aí, até o julgamento dele. E as forças de segurança no trabalho intenso para levar a segurança melhor para a população portelense. A gente acompanhou aí toda essa movimentação no final de semana, onde foram efetuadas essas duas prisões contra esses dois homens.